Os negócios do Doc estavam indo muito bem, mas o Greg estava indo de mal a pior. Greg, levanta, cara. Eu sei que foi chato ter sido expulso da Academia do Bronx, mas as coisas vão melhorar. Falar é fácil, né? Você que tem uma vida horrível. Onde foi que você aprendeu a fazer drama tão bem? Talvez precise entrar de cabeça em alguma coisa. Tipo o quê? Debaixo do chuveiro. Eu tive uma ideia. O mascote da escola, o peixe adormecido. O que que tem? Eles precisam de um cara novo. O outro saiu. E daí? Você acha que correr nos jogos de futebol vestindo uma roupa de peixe vai me ajudar? É sério, acha mesmo? Bom, todo mundo adora ele. E nós nunca perdemos um jogo quando ele estava presente. Eu não sei. Confie em mim. Greg, você está ótimo. Olha, Chris, você está mentindo. Olha só, Greg, você vai lá hoje e corre por todo aquele campo e faça a gente ver sempre. Isso não é uma obrigação do jogador? E você também, seu moleque. Greg, vamos lá. Não, estou esperando o carro me buscar. Estou com essa fantasia grande. Ah, tá. Boa sorte. Te vejo depois. Enquanto eu estava me afastando dele, outros caras pegaram o Greg e saíram voando com ele. O Greg tinha tomado chá de sumiço e o Doc não conseguia achar nada na loja. Onde você enfiou o molho de pimenta? Como o molho desequilibrou o ti? Tá bem, então onde está o ti? Onde o molho de pimenta ficava. Bem, eu não posso discutir conceitos filosóficos como o peixe agora. Posso? Peixe. Te ligo depois. Vamos ao esporte. Enquanto isso, um fato histórico ocorreu hoje. O peixe adormecido do Tatalha perdeu o primeiro jogo da temporada para os lutadores silenciosos do Clemenza com o placar de 68 a 2. Nós fizemos uma boa jogada, mas perdemos. Principalmente eu coloco a culpa em nosso mascote, Bessie. Ele não apareceu e nós perdemos. Eu espero que esteja feliz com isso, Bessie. Você está feliz agora? Você viu o que você fez? Amanhã à noite, no Madison Square Garden, no cabelo de pimenta, vamos ver o que você fez. Vamos ver o que você fez. Greg, o que aconteceu? Eu fui sequestrado. Você está bem? Não, eu não estou bem. Eu passei as últimas três horas dentro de uma van numa roupa de peixe gigante com caras me forçando a comer minhoca. Eu espero que isso não seja uma metáfora. Se acalma, cara. Não, se acalme você. Bom, vale de boas-vindas com a idiota da sua parceira e para de fingir que você me entende porque não entende. Tá bom, Super Stark? A única coisa que você pode fazer por mim é chutar o meu craque. Você fez a gente perder o jogo, Girino. Ainda bem que o Caruso bateu nele. Porque a nossa amizade teria acabado, pois eu mesmo ia fazer aquilo.